E está sendo realizada aqui no município de Trisidela do Vale a Ação Federal no Maranhão que conta com a presença do senador federal Roberto Rocha além é claro da presença da superintendente da FUNASA, Maura Jorge O prefeito Fred Maia está recepcionando todos Prefeitos também de outras cidades se fazem presentes além é claro de secretários municipais e superintendentes ministeriais discutindo propostas que visam melhorar a vida do cidadão maranhense do cidadão trisidelense, de todos que fazem parte em prol do benefício para o estado do Maranhão principalmente para os municípios A gente quer desde já agradecer ao prefeito Fred Maia pela cordialidade conosco pela receptividade, pela boa vontade sempre de nos receber aqui Nós hoje estamos aqui para poder participar desse evento que é importante não é o primeiro nem será o último, estamos fazendo isso pelo Maranhão Hoje aqui em Trisidela a gente reúne órgãos do governo federal para poder aproximá-lo da comunidade, aproximar das prefeituras, dos vereadores, das entidades de um modo geral Mostrar o que esses órgãos podem fazer pelas pessoas, pelas cidades E claro também dizer o que nós estamos fazendo já através destes órgãos E eu particularmente aproveitar também para dizer neste final de ano um pouco da nossa prestação de conta no mandato de senador da república em favor do Maranhão E aqui em Trisidela nós temos a grata satisfação, Trisidela e Pedreiras que são irmãos gêmeos Dizer que estamos aqui para fazer também um lançamento das obras de restauração completa do mercado de Pedreiras Eu conheço desde criança esse mercado e colocamos uma emenda no valor de um milhão e meio de reais para iniciar as obras do mercado Esse valor já tem 700 mil reais na conta da prefeitura de Pedreiras para iniciar a obra do mercado que vamos fazer até o final para ficar o mercado modelo para toda a região Nós vamos também aqui em Pedreiras hoje junto com o Fred olhar o local onde pretendemos fazer a nova ponte com o anel viário tirando o tráfego pesado de dentro de Pedreiras e Trisidela Uma obra prometida muito, mas que nunca foi realizada Nós estamos caminhando para fazer o projeto E em breve espero que com a participação de um órgão federal que é a Codevast a gente possa realizar esse grande sonho aqui para a região Bem como a construção de um aeroporto Eu tenho dito para o Fred, o Fred tem dito para mim Não dá para essa região continuar no meio do estado como é sem um aeroporto regional Um aeroporto que atenda toda a região para atrair indústrias Aqui tem muita energia, tem gás Aqui tem o que falta em todo lugar do mundo Está sobrando, mas não tem um distrito industrial Não tem aeroporto Para poder você dar as condições para as empresas virem para cá Gerando impostos, gerando emprego para as pessoas Então nós vamos sim construir aqui um novo aeroporto para a região Imagina você, quando alguém tem uma emergência Saúde Como que pode sobreviver? Ela é simplesmente condenada à morte O aeroporto tem função econômica Mas ele também tem uma função social Como é que pode ter um SAMU aéreo? O SAMU aéreo, como tem no Tocantins, só tem um jeito de existir É óbvio, se tiver aeroporto Se não tiver aeroporto, não pode ter SAMU aéreo E nós pretendemos fazer Nós estamos tentando dotar o Maranhão De uma melhor infraestrutura aeroportuária Só temos dois aeroportos hoje funcionando regularmente no Maranhão E nós queremos levar esse número Até o final do nosso mandato A 12 aeroportos no Maranhão Qual a mensagem de esperança O senhor deixa para o Tris e Delense Que lhe assiste nesse momento? Olha, eu sei, eu tenho conversado muito com o Fred Aqui a gente tem procurado ajudar trabalhadores rurais Pescadores Procurando ajudar colônias Enfim Mas nós queremos ajudar o município Através do Fred Que tem levado demandas para o nosso gabinete Como por exemplo A questão do lixo A questão dos resíduos sólidos Que não é só de Tris e Dela É de Tris e Dela É de Pedreiras É de Bernardo Meirinha É de Lima Campos É de toda uma região Então a gente está pretendendo fazer Um aterro sanitário Um equipamento público Que possa atender, seja através de consórcio Ou aqui no município de Tris e Dela Mas que possa atender todos os municípios da região Quando a gente fala aeroporto Ele pode ser em Tris e Dela Pode ser em Pedreiras O importante é que tenha na região esse equipamento Quando a gente fala de fazer esse tipo de benefício É um benefício mais de natureza regional Claro que a gente também está focado na questão de Tris e Dela Agora estamos viabilizando recursos para a área da educação Para ajudar o município na área da educação E também estamos ajudando na área da infraestrutura Construção de pontes Para substituir ponte de madeira Por ponte definitiva de concreto e aço E ajudar na melhoria das estradas vicinais Olhando Tris e Dela hoje O que o senhor tem achado Dessa administração de tudo que tem acontecido No município de Tris e Dela do Vale? Olha, o prefeito Fred tem sido um exemplo Para aqui, para a região E eu diria até uma referência para o Maranhão E os números estatísticos demonstram isso A aceitação dele Nesse final de mandato Que ele exerce o segundo mandato Ainda tem um bom tempo de mandato Mas ele caminha para o último ano do seu mandato Todas as pesquisas mostram Que ele tem um índice de aceitação muito grande Da sua gestão E isso é fruto do seu trabalho Um trabalho muito difícil que eu imagino Um município novo, Tris e Dela Eu já procurei ajudar Tris e Dela aqui De várias formas No passado, no presente Vou continuar ajudando E eu sei que Tris e Dela Está hoje em boas mãos E certamente Sobre a coordenação dele Continuará em boas mãos Senador, muito obrigado Vou aproveitar a presença Do nosso excelentíssimo prefeito Fred Maia Prefeito O senhor ouvindo essas palavras Do senador Roberto Rocha Elogiando a sua administração Elogiando a cidade de Liseira do Vale Dizendo que é inclusive Um modelo de gestão Para todo o Brasil Como é que fica o seu coração? Olha, é um momento aqui É de alegria Satisfação Agradecer em primeiro lugar a Deus Dada a oportunidade De hoje nós estarmos À frente desse município As pessoas que acreditam na gente Que viu que nós fizemos uma coisa Para melhorar e transformar O nosso município Hoje eu tenho aqui A grata satisfação De receber o senador Roberto Rocha O qual está em uma classe hoje Como senador muito forte em Brasília Conseguindo muitos recursos Para estar transportando Esse recurso para o estado do Maranhão Para beneficiar as cidades Depende dos prefeitos Correrem atrás Ir atrás dele Para poder conversar E mostrar as suas demandas Nós estamos aqui hoje Com vários prefeitos Da região do Médio Mearim O Jailson O Célio de São Raimundo do Acabizeira O Aluizinho de Esperantinópolis Prefeito Elna de Bernardo Mearim O Erlano que está chegando De Garapé Grande Então são os prefeitos Que estão interessados Em desenvolver os seus municípios E essa ação federal Traz tudo isso É uma maneira De trazer o povo Mais para perto Do governo federal Para estar mostrando Que a gente está aqui Para trazer o melhor E o que o senador E isso com o presidente Do Brasil Presidente Jair Messias Bolsonaro Fora isso Ele tem um programa De pontos Na própria cidade Para acabar Pontos de madeira Dentro da cidade Porque Quando acabar Pontos de madeira A gente está deixando De destruir a natureza As pontos de madeira São árvores Que são derrubadas E com isso Fazendo a ponta De concreto e ferro Nós não vamos Terrubando árvore nenhuma Então esse trabalho Que a gente está desenvolvendo Aqui em Três delas do Varo É esse trabalho diferenciado Que a gente vem fazendo Com muita responsabilidade Para melhorar Cada dia mais Três delas do Varo Para mostrar Três delas do Varo E hoje para o mundo Não só para o nosso estado Mas sim para todo o Brasil Para o mundo Dizendo o potencial Que nós temos Um evento federal Desse hoje Que mostra potencialidade Dia 5 Quinta-feira que vem Nós já vamos ter Um evento estadual A Assembleia Legislativa Vai estar aqui Com quase todos Os deputados estaduais Aqui para ouvir As demandas da nossa região Então isso é a nossa dedicação Esse é o nosso trabalho Esse é o nosso Acordar cedo e dormir tarde Para cada vez mais Trazer o bem feitoria Melhoria para a nossa região Prefeito Fras de Maia Hoje Três delas do Varo É a capital do Brasil Ação federal sendo realizada aqui E obviamente também Contaremos com a presença Da Maura Jorge Ela que é responsável Pela FUNASA Aqui no nosso estado A Maura Jorge está aqui O superintendente estadual Da Codevas Que libera milhões de reais Em recursos Via as emendas parlamentares Está aqui Está aqui o superintendente Do INSS Que vai trazer Uma grande notícia Para cá E isso a gente Só tem a agradecer Para que vai ser O desenvolvimento E isso a gente